Enfim, então, em nome do Ecosocial, a gente quer dar as boas-vindas ao palestrante de hoje, que é o Alan Kaplan. Quem conhece o Alan Kaplan, realmente, jamais esquece, né? Porque é uma pessoa muito peculiar, muito única, muito autêntica. E a gente vê, assim, que ele tem uma grande coerência entre aquilo que ele fala, aquilo que ele faz. Mas, tanto eu, como o Cláudio aqui, quem mais tem a oportunidade de visitá-lo na África do Sul, ele tem um centro de desenvolvimento lá, muito interessante, muito bem formatado, né? E você percebe que ele vive o que ele acredita e ele propaga isso no mundo. Ele tem uma qualidade, para mim, que é essencial. Ele tem a capacidade de despertar, a capacidade das pessoas de observar o mundo. Mas não um mundo idealizado, mas um mundo como ele é. Então, ele se dedica a ajudar as pessoas, ajudar ele a ter uma compreensão mais profunda do fenômeno do que está acontecendo nas nossas vidas. E mostrar o que está por trás disso. Mostrar não só o que está aparecendo, mas o sutil que está por trás. Isso é um trabalho que ele fez, foi muito consistente, foi muito primorosa. Ele tem aí alguns livros lançados, tem o Development Practitioners Handbook, que ele buscou trazer para a realidade, para a prática, esse trabalho. Tem um livro que eu acho essencial para quem trabalha com desenvolvimento humano e organizacional, que chama-se Artistas do Invisível, que é de altíssima qualidade. E tem um livreto, um booklet, chamado Ativismo Delicado, também onde ele mostra justamente como atuar nesse assunto. Então, ele tem aí toda uma abordagem muito fundamentada. Ele é um grande representante de Goethe, que em muito salho embasa todo o nosso trabalho ligado à antroposofia. Ok? Então, esse é o tema de hoje, em tempos obscurros, um olhar para o fenômeno social. E a gente vai ter essa palestra, a gente vai ter uma forma diferente hoje, que ela vai ser traduzida. O Jorge vai estar fazendo a tradução de forma consecutiva. E em cima, nós estamos de uma hora e trinta, o nosso encontro hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Alan, é um grande prazer para mim ter vocês aqui. Então, aproveite seu tempo, aproveite essa oportunidade de trazer para essas pessoas toda essa conhecimento que vocês têm, para compartilhar isso. Ok? Muito obrigado. É com você agora, Alan, por favor. Ok. Obrigado, Rubens. Obrigado, Rubens. É uma coisa muito, muito triste, mas, apesar de todos esses anos de trabalho no Brasil, eu ainda não entendo o que o Rubens estava dizendo. É uma coisa muito, muito triste, porque, apesar desses muitos anos trabalhando no Brasil, eu não pude entender uma palavra do que o Rubens disse. Mas eu tenho que dizer que eu me sinto muito movido nesse momento. Estou a ponto de começar com um lágrimas nos meus olhos. Estou a ponto de começar com um lágrimas nos meus olhos. Quando a Claudia me escreveu, ela disse que é só como estar conversando entre amigos. Então, eu não tomei muito sério. Se você der uma palestra, você tem que fazer alguma coisa na palestra. E a maior parte de vocês, eu não conheço de jeito nenhum. mas entre vocês há muito bons amigos. E, mais do que isso, com todos vocês, você se sente como família. E, mais do que isso, todos vocês, eu sinto como família. Os brasileiros sempre se sentem como família para mim. Os brasileiros sempre foram como família para mim. Então, eu me sinto muito mexido internamente por essas razões. Mas também pela razão contrária. Vocês não podem falar. Nós não podemos tocar um ao outro. E vocês estão mudos. É como estar vestindo uma máscara. Então, há um aspecto muito duro sobre essa reunião nossa. Eu não sei o que o Rubens disse. Eu não sei. É uma coisa. E eu não sei o que foi dito sobre o que eu quero conversar com vocês. Mas eu dei um título em algum momento. Eu fui pedido para trazer algo caloroso. Uma gota antroposófica. Mas, pelo menos, na minha mente, o título para essa conversa é Em Tempos Obscuros. Eu não poderia fazer isso se não fosse algo que estava muito perto do meu coração e do meu pensamento. e do meu pensamento neste momento. E, depois, quando eu estava sentindo aqui, eu pensava, talvez, em tempos escuros, significa que eu estou em escuro. E, talvez, quando eu estava aqui sentado, em tempos obscuros, pode significar que eu esteja no escuro. Então, eu só quero explicar Eu só gostaria de explicar que eu estou aqui numa montanha, numa cadeia de montanhas. E que nós vivemos a luz de velas. É claro que tem um pouquinho de energia solar para alimentar esses equipamentos. Mas, no fundo, é luz de vela. Isso significa que é muito, muito calmo. É uma noite muito escura do lado de fora, cheia de estrelas. O fogo está queimando aqui no forno a lenha, só aqui em minha frente. E, talvez, durante a conversa, eu precise me levantar para botar mais lenha na fogueira. E eu estou aqui, não aí com vocês. Eu também gostaria de agradecer ao Jorge, porque o Jorge e eu nunca trabalhamos desse jeito antes. Nós já trabalhamos juntos, mas não com o Jorge me traduzindo. E agora, a primeira vez que a gente faz isso normalmente, eu gostaria de falar, eu pensei nessa frase gota antroposófica. Eu estou pensando nessa nossa conversa mais como uma fonte, um fluxo antroposófico. Então, os cursos d'água vão se enchendo d'água por outras fontes e depois eles vão se tornando mais, maior e maior. Eu gostaria de levá-los numa caminhada ao longo de um curso d'água antroposófico. Nesses tempos obscuros. E isso começa com a descrição da minha prática, que eu denomino de ativismo delicado. Então, é uma prática que eu desenvolvi em conjunto com a minha parceira e a minha esposa, Sue, que por acaso está dormindo aqui no quarto ao lado. e que também tem sido desenvolvido por muitos outros, muitos dos quais brasileiros. Esse é um lugar para começar. E agora, outro lugar para começar. Quando eu costumava fazer trabalhos com o Ecosocial, com grupos do Ecosocial, eu acho que eu tinha uma certa reputação. Eu era o cara que sempre trazia alguma coisa que não podia ser levada para fora. O problema comigo, eu estava contado, é que eu não trago coisas. O problema comigo, me foi dito, é que eu não trago coisas. Como modelos e frameworks. Como modelos, estruturas. E procedimentos. Ou procedimentos. E técnicas. E técnicas. E ao invés, eu trabalho com ampliar o meu pensamento, o meu pensar e ampliar o meu observar. Alguns gostaram, outros não. Mesmo os que gostaram, disseram, ajudaria se você trouxesse alguma coisa que a gente pudesse levar conosco. a parte disso é tentar explicar isso. Então, parte disso é tentar explicar isso. Onde realmente começa é com Goethe. Vocês todos conhecem Goethe, conhecem seu trabalho. e conhecem esse famoso ditado dele. E vocês conhecem esse famoso ditado dele. que se faz igual com o objeto. Que é o fundamento, a base de todo o seu trabalho. um empiricismo delicado. Um empiricismo delicado. Temos que ser empíricos, temos que trabalhar com nossas observações, aquilo que de fato podemos ver. Mas também temos que usar o nosso pensar e nossa imaginação. E o relacionamento entre esses dois é muito delicado. Um não deve sobrepor ao outro. eles precisam um do outro. Esse é o empiricismo delicado. Mas há outra coisa que nos ajuda a se tornar idênticos com o objeto. E há uma outra coisa que é o que nos permite ficar igual com o objeto. Em outras palavras, nós nos tornamos um ou nós entramos em. Então, nós denominamos essa prática de ativismo delicado. É uma mexida no empiricismo delicado. porque é baseado numa prática de observação guetiana. e ela é baseada no entendimento que a observação por si mais do que a intervenção tem um papel curativo no mundo. Então, repetindo é que a observação por si só mais do que a intervenção tem um papel curativo no mundo. Então, há uma série de coisas. Uma primeira é, nesses tempos obscuros, não sei se é possível ser um antropósofo e não ser um ativista. Não sei se é possível ser um antropósofo e não ser um ativista. Eu vejo como uma contradição que alguém seja um antropósofo e não um ativista em nossa sociedade nesses tempos. O nosso ativismo deve ser fundado em uma observação muito clara combinada com o pensar. Então, o ativismo tem que ser baseada numa observação muito clara combinada com o pensar. Em outras palavras, tem a ver com o entendimento e com a construção de significados. de significado. Então, o entendimento e a construção de significado tem um papel curativo no mundo. E depois tem a questão de se tornar um com o objeto. nos tornamos idênticos com o objeto. Então, a sociedade com a qual nós estamos trabalhando não está separada de nós. E nós não estamos separados nela. Nós estamos implicados. Somos participantes. E nada irá mudar se não aceitarmos que nós temos que mudar. esta é a única maneira que a sociedade em torno de nós irá mudar. E isso nos leva a uma outra coisa que é a auto-observação. Então, obviamente, se somos idênticos com o objeto e trabalhamos na sociedade, então, temos que ser muito reflexivos, self-reflexivos. Então, temos que ser muito reflexivos, auto-reflexivos. Temos que nos ver de forma honesta. Então, havia um homem, um inglês, que eu não lembro o seu nome. Ele fez uma espécie de tradução da filosofia da liberdade do Steiner. Mas não não era uma tradução direta, mas a sua maneira de interpretar, de explicar o que Steiner tinha dito na filosofia da liberdade. E ele chamou, ele denominou seu livro de auto-observação. Então, no coração da antroposofia está a auto-observação e a construção de significado. algo a respeito desses tempos obscuros. É difícil para mim, eu não sei onde vocês estão, onde este grupo está, em termos de as realidades que estamos imersos no momento. É um pouco difícil para mim, porque eu não sei esse grupo todo que está me ouvindo, onde está em termos da, imerso em termos da realidade social. E eu sei que o Brasil não são os Estados Unidos, não é a Alemanha, não é a Inglaterra, não é a China, não é a África do Sul. Desde o início do isolamento, eu tenho tentado acompanhar a situação atentamente sempre onde eu posso. Brasil é confuso. Vocês sabem isso, a sua política é confusa. Na África do Sul, a nossa política é mais doura do que a de vocês. Eu prometo. Na África do Sul, nossa política é dura e talvez até mais dura do que a de vocês. Acredite. a corrupção é tão grande quanto. Mas de alguma maneira é menor e mais claro. E nós temos um caminho diferente. muito claro de isolamento na África do Sul. Então, existe uma determinação muito clara de isolamento pelo governo federal. E o governo está começando a gostar dessa ideia do isolamento. de isolamento. Eu não sei sobre as similaridades, mas eu sei de algumas coisas. Eu sei que todo mundo como um todo está na mesma situação. nós estamos em um nível maior ou menor em isolamento. Separados. nós estamos sendo ditos de que cada vez mais controle é importante para o nosso bem-estar. estamos nos dizendo para nos separar daqueles a quem amamos. Estamos sendo ditos a me yes no concluído. What a dog wears. Ah, mazou, mazou. É como uma focinheira, né? Como colocássemos uma focinheira no nosso rosto. um cachorro. Vivemos num ambiente de medo crescente. Muitas pessoas estão muito doentes e muitas pessoas estão morrendo. muito muito muita gente está doente e muita e muita gente está morrendo. A gente ainda não sabe exatamente como e por que. mas estão nos dizendo que temos que pensar em determinado sentido, algumas linhas e não em outras. Estamos começando a ser controlados pelos equipamentos que imaginamos que nos dão a liberdade. liberdade. There's an insidious freedom of speech that is being taken away, curtailed. Então existe uma uma insidiosa sequestro da nossa liberdade de falar que está sendo restringida. e tudo isso está acontecendo quase instantâneamente throughout the world. E tudo isso tem acontecido de forma instantânea por todo o mundo. E temos nenhuma ideia de quando isso vai terminar e se vai terminar. Mas é bem claro que esse virus que estamos enfrentando é pior para eletrícia e pollution. Então can você just dizer a última palavra? É muito claro que esse virus que estamos enfrentando é pior para poluição e para eletrícia. Então é muito claro que esse vírus que estamos enfrentando é pior que a poluição e a eletricidade. Mas enquanto estamos isolados, os níveis de eletricidade no mundo estão crescendo exponencialmente. temos um deslizamento de poluição por um tempo. Nós estamos tendo um respiro de outros tipos de poluição enquanto estamos isolados. deslizamento Eu penso que o que nós estamos encarando é uma erosão de ou um ataque sobre o olho humano. A evolução do ser humano livre. Então, tempos obscuros. Eu quero ler algo para vocês. Então, Rudolf Steiner fez uma palestra. A leitura é chamada Elemental Spirits of Birth and Death. A palestra é intitulada Os Espíritos Elementários do Nascer e do Morrer. Foi dada em 1917. Ele diz nessa palestra Ele diz que a elevação da nossa civilização tecnológica e industrial é unavoidável. Então, a elevação da nossa civilização comercial, industrial, tecnológica, não se pode segurar, impedir. Então, o crescimento da nossa civilização comercial, tecnológica e industrial é inaventável. Então, ainda assim, isso eu quero citar nominalmente, nós só vemos as coisas direito, nós apenas encaramos a realidade. Se admitirmos que estamos aqui começando a trabalhar em algo que deve nos levar à catástrofe. Não sei, é tão estranho, estou olhando para pessoas, posso repetir isso? Ou não necessariamente? É tão estranho, não sei se eu devo repetir. Alan, pode ser útil se você repetir. Ele disse, nós apenas vemos as coisas direito e encaramos a realidade. Se admitirmos que estamos aqui começando a trabalhar em algo que deve nos levar à catástrofe. Isso é uma baita afirmação. Quando eu li isso pela primeira vez, eu não acreditei. E depois eu acreditei. E aqui estamos nós. Porque ele fala sobre um aspecto disso. Naquela palestra, ele fala sobre a lei da necessidade de ferro. Ele diz que a lei da necessidade de ferro é que nada aumenta em uma linha reta. O movimento sempre enfrenta a resistência. O movimento sempre enfrenta a resistência. E ele sempre se transmuta no seu oposto. Ele está falando da evolução da humanidade aqui. Ele está falando da evolução da humanidade aqui. Mas ele dá exemplos de organizações e indivíduos. E ele dá exemplos de organizações e indivíduos. Ele diz que é bom querer fazer o bem. Então, é muito bom querer fazer o bem. Mas você sabe que, fazendo o bem, ele vai se transformar no mal. Inevitavelmente e irrevocavelmente. É uma lei de necessidade de ferro. É a única maneira que a vida progride. Em se movendo ao seu oposto. Então, ele diz que devemos estar muito, muito acordados, despertos. Não há bem absoluto no mundo. O bem se transformará no mal. Se não estivermos acordados, despertos, perceptivos. E vocês que trabalham com organizações, vocês sabem isso. Isso acontece a todo tempo, toda hora. Nós sabemos de nossas próprias biografias. Nós sabemos da mãe que ama seu filho tanto que o aprisiona com o seu amor. Então, não há um bem absoluto. Tudo está sempre se transformando, se transmutando no seu oposto. Então, temos que estar sempre alertas para não nos travarmos. E especialmente não nos travarmos nas nossas próprias respostas e crenças. Então, ele disse que nós temos que sempre buscar por novas formas, por novos caminhos, porque sempre iremos travar. E ele disse, primeiro, resistência sempre vai surgir. O que é maléfico, o que é mal, é um bem sendo feito no lugar errado, no momento errado. E a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a gente se trava, se prende nas nossas respostas, que a gente gosta tanto. Então, havia um antropósofo inglês que eu amava muito, seu nome era Owen Barfield. Barfield. Ele era um grande intérprete do Steiner. Ele era um grande intérprete do Steiner. Ele usava uma palavra que a gente tem que estar sempre nervoso. Ele não falou ansioso, se tremendo. Ele não falou ansioso, se tremendo. A gente tem que ser nervoso, como o antílope, que é caçado pelos leões. Temos que ser muito nervosos, ágeis, fluidos, para não ficar travados. E temos que aprender a antecipar essa virada. E depois ele disse algo a mais. Ele disse... Aqui tem uma citação do início da Primeira Guerra. No início da Primeira Guerra Mundial, o Steiner foi perguntado, o que eu posso fazer nesses tempos? E ele disse... Aqui tem uma citação de novo. E ele disse... Suas palavras agora, de novo. Endeavour to understand. Se esforce por entender. See through things. Veja através das coisas. Nothing else is of any use. Nada mais é de nenhuma utilidade. So, what we bring to bear through our observation and our understanding is hugely important. Então, tudo o que a gente consegue através da nossa observação e do nosso entendimento é imensamente importante. Estou ficando um pouco nervoso agora, porque eu não sei quanto tempo isso vai levar. Mas eu vou continuar do mesmo jeito. Então, aqui vem uma outra gota antroposófica. Nessa corrente. Em 1904, Steiner deu uma palestra sobre maniqueísmo. Maniqueísmo é uma corrente espiritual que foi fundada por money. Eu não sei se todos ouviram falar de money, mas certamente alguns de vocês sim. Mas vamos dizer que ele era um cara importante. Maniqueísmo é uma das duas correntes que estão na raiz da maçonaria. A outra era o Rosicrucianismo. A corrente espiritual do maniqueísmo está baseada em uma lenda. Então, eu vou tentar contar para vocês a história dessa lenda rapidamente. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Ele disse. A lenda disse. Era uma vez. Era uma vez. Os espíritos da escuridão tentaram invadir o reino da luz. Para dominá-lo. Mas eles falaram. Mas eles falaram. Eles nem fizeram muito estrago. E eles foram afastados. Foram derrotados. Mas então, eles tinham que ser punidos. E os espíritos da luz do reino da luz tiveram que puni-los. Mas como é que o reino da luz pune quando o reino da luz é bom? Como é que você usa o bem para punir? Como é que você usa o bem para punir? É um certo problema. Então, essa foi a solução. Eles tomaram um pedacinho, uma parte da sua luz. E eles tiraram desse reino. E eles o misturaram com a escuridão. E eles o misturaram com a escuridão. Eles tiraram um pouquinho da luz, colocaram na escuridão e a misturaram com a escuridão. E ele descreve como um fermento surgiu. Isso faz sentido? Sim. Então, ele descreve como um fermento surgiu. E tudo ficou caótico. E tudo ficou caótico. Tudo começou a se mexer. Quando esse caos e esse movimento circular terminou. E uma coisa nova estava dentro do reino da escuridão. E essa coisa nova era a morte. O começo da morte. O começo da morte. Através da mistura da luz para a escuridão. E então... Agora a escuridão, que também pode ser visto como matéria ou materialismo. Está continuamente consumindo a si mesmo. E sempre decai e morre. Não por ser resistido. Não por ser resistido. Mas por ser penetrado e trabalhado a partir da luz. Então, ele disse... Ele disse... E agora eu estou citando novamente. Ele disse... Ele disse... Steiner disse... O pensamento profundo que está por detrás disso tudo. É que o reino da escuridão precisa ser superado pelo reino da luz. Não por punição, mas por suavidade. Não por punição, mas por suavidade. Não por resistir o maléfico. Não por resistir o maléfico. Mas por se unir a ele. De modo a redimir o mal como tal. Então, porque uma parte da luz entra o mal, o mal por si mesmo é superado. Então, há algo aqui sobre não tentar parar processos naturais. Porque se paramos a escuridão, teremos problemas ainda piores. As coisas têm que seguir o seu caminho. Como podemos tomar a luz e misturá-la com a escuridão? De tal maneira que a escuridão possa ser redimida como tal. Sem que nós sejamos tomados pela escuridão. Sem que nós sejamos tomados pela escuridão. Sem que nós percamos a luz. Então, eu gostaria de trazer alguns pensamentos que eu tive me voltando para esses tempos obscuros. Porque é muito claro, pelo menos é claro para mim. Tanto claro quanto possível, porque é muito claro para mim que o que estamos fazendo para todo mundo e para todas as suas criaturas. Agora está acontecendo para nós. Agora está acontecendo para nós. Não há separação e não há diferença. Não há nada que a humanidade não estejamos vivenciando que nós não temos feito para o mundo e para as suas criaturas. Nós temos aceito níveis de padronização. E regulação. E... 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 E monitoramento. Ok. E controle. E controle. Tudo para... Para fins de nossa conveniência. Tudo para... A practice of... Practice. Practice. Not a practice. But anyway. This... This... Essa prática... Não é prática, né? Of... Isolation. And separation. Sorry. I... 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 I missed the first... Word. Not practice. Isolation. Esse... Esse isolamento... E separação. Estamos fazendo até para as nossas crianças. Que é... Que... Que é até difícil de falar a respeito. Todos os equipamentos que estamos usando para nossa conveniência estão sendo usados contra nós. Há níveis cada vez mais crescentes de materialismo. Tudo isso está acontecendo. Mas temos que reconhecer que este é o nosso tempo. Este é o tempo em que nascemos. Este é o tempo para o qual nós nascemos. Isto é o que escolhemos. Todos nós aqui, isto é o que escolhemos. Nada é um acidente. Nada é arbitrário. Eu quero dizer, novamente, que nestes tempos, se nós tivéssemos ser ativistas. Então, nesses tempos, eu gostaria de dizer de novo, se queremos ser antropósofos ou antroposóficos, temos que ser ativistas. Um ativismo delicado diz que temos que nos identificar com o nosso contexto. Temos que nos reconhecer nele. Temos que, no meio disso tudo, fortalecer o nosso olho, olhar humano. Essa é a nossa tarefa. Está fazendo sentido falarmos do olho humano? Desculpe. 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 TRES fibra. Não estou falando desse olho. Não estou falando desse olho, mas desse olho do coração e o olho inteiro. Então, eu não estou falando do olho, olhar humano, mas da pessoa, do eu. Há uma frase que eu li recentemente do Steiner, que eu nunca tinha lido antes e que me impressionou, poderosamente. Nós temos que desenvolver um senso para a verdade. Ele não disse que temos que desenvolver um senso para a verdade. Ele não disse que temos que desenvolver um senso da verdade, mas um senso para a verdade. A diferença está claro em português. Sim. Mais ou menos. Sim. É diferente dizer que temos que desenvolver um senso para a verdade. Não é a verdade. Uma coisa é certa e outra coisa é errada. Então, não é um senso da verdade, dizer que um é certo ou errado, mas para a verdade. E eu sempre posso ter uma discussão para tentar provar que eu estou certo e você é errado. É um senso para a verdade em qualquer situação que você esteja lidando. E isso tem a ver com a nossa qualidade de observação e construção da verdade. Eu tenho que interromper aqui por um momento, porque eu estou vendo aqui alguém de nome Mary que eu não vejo há 15 anos. Então, temos que aprender não a opor, mas infuse, can you have other English words for it? Not to oppose the darkness, but to infuse light into the darkness. Então, não de opor à escuridão, mas de insinuate, injetar. You know what it is? When you make a souffle, you know what a souffle is? Então, quando vocês fazem um souffle, né? Vocês sabem o que é um souffle? Yes, we do. And you use the yellow of the egg in the souffle, and then you beat up the white. E aí você perde o amarelo do ovo no souffle, e você vai e bate as claras. And you don't just mix all the white with the souffle. Você não só mistura todas as claras no souffle. You beat it stiff, and then you fold it in carefully. Então, você vai juntando as camadas com cuidado. Otherwise, the souffle doesn't rise properly. Senão, o souffle não vai crescer apropriadamente. That's maybe a little bit to infuse. Isso é um pouco do infundir. Maybe. Infusão. We cannot stop the darkness. Não podemos parar a escuridão. Any more than we can stop the incoming tide. Não mais do que a gente possa parar a maré que está vindo. As duas correntes da escuridão e da luz pertencem uma à outra. Nós não podemos sacar uma fora ou negá-la. Ou evitá-la. Its rise is an iron necessity. E o seu surgimento, seu crescimento, é uma necessidade férrea. We need to infuse the darkness with light. Nós temos que infundir a escuridão com a luz. And that light is the light of our own sin. E essa luz é a luz do nosso próprio ver. O jeito que a gente vê pode elevar e liberar a matéria. Então, isso é a razão pela qual eu tenho tentado falar de ativismo delicado. Então, não é sobre técnicas, protocolos, procedimentos. It's about developing in ourselves a different way of seeing. É desenvolvendo em nossas almas uma forma diferente de ver. E essa maneira diferente de ver é uma maneira não-materialista de ver. It means seeing through to the coming into being of things. É ser capaz de ver o vir a ser das coisas. O vir a ser das coisas. O vir a ser das coisas. Os processos e as atividades. E o fluxo que está tomando parte, que está acontecendo. A medida que a coisa está sendo formada. O que precisamos infundir na escuridão. É um senso para a verdade. Um senso para a verdade. Uma determinação para entender, ver através. Porque pensamentos se tornam feitos. Porque pensamentos se tornam feitos. Porque o que a gente vê, como vê, faz a maior diferença de todas. E o que temos que nos concentrar é o movimento de vir a ser que resulta em coisas. A forma final. A forma final. Rudolf Hauschka. Rudolf Hauschka. Some of you use Hauschka products. People are saying yes. Rudolf Hauschka. Rudolf Hauschka. Vocês conhecem Hauschka. Alguns de vocês usam produtos. People are saying yes. He was a remarkable man Hauschka. He wrote a book. He wrote a book called The Nature of Substance. The Nature of Matters. The Nature of Matter, I suppose you could say. It's a great book. It's a great book. In it, he quotes the alchemists. E nele, ele cita os alquimistas. Ele diz. Everything is the end of the paths of God. Todas as coisas são o final da pausa de Deus. We have to walk the paths. As the thing is being formed. We have to see through to that invisible forming. Temos que ver através esse formar invisível aprender uma forma diferente de ver que traz vida novamente. Isso é um trabalho duro. É um trabalho duro de não se opor e de não aquecer, de não aceitar. Então é um trabalho duro de não rejeitar algo simplesmente porque é escuro. Mas se envolver com ele, com isso, mas mantendo a sua consciência intacta e reconhecer que tudo está se mexendo, se transformando. E aprender a antecipar essa virada. Mesmo que a gente só consiga fazer isso com o nosso ver e com o nosso pensar. Eu gostaria de acrescentar apenas uma coisa. Goethe. Goethe. We have to go back to Goethe, otherwise it's not wrong. Temos que voltar a Goethe, senão não é um negócio circular. Goethe said he made a distinction entre o que ele chamou de razão e o que ele chamou de intelecto. e o que ele chamou de intelecto. He said, reason delights in the process of becoming. O razão se delicia no processo de vir a ser. But the intellect wants to hold everything stuck so that he can use it. Mas o intelecto quer segurar tudo preso para que ele possa usá-lo. He said that reason always asks the question from where did this arise? A razão sempre pergunta a questão de onde é que isso surgiu. The intellect never asks that question. O intelecto nunca pergunta essa questão. O intelecto pergunta para o que isso pode ser usado. Então, estamos falando sobre diferentes formas de ver. E são 15 minutos depois da hora. Então, eu vou parar. Eu só gostaria de mostrar uma coisa a vocês. Eu estava tentando ver como é que eu poderia demonstrar a vocês essa ideia, porque isso sempre vai para um monte de direções e lugares. É realmente só uma gota. Ou talvez, uma caminhada ao longo do riacho e depois a gente vai jantar. Mas todo esse entendimento do ouvir a ser tem a ver com as ideias de Goethe sobre morfologia. A vida é ativa. A vida é um formador. É um modelador. E no final, isso é formado, talvez. Mas é formado fora de um processo. Mas no final, isso aqui é formado, mas é formado a partir de um processo. E em uma janela que eu vi aqui na minha casa, eu vi algo que eu quero mostrar para vocês. Para aqueles que estiverem com o Gallery View, eu gostaria que vocês colocassem no Speaker View. Senão, fica muito pequenininho. Isso aqui é pequeno. Então, deixa eu botar no meu Speaker View para eu saber o que vocês estão vendo. Então, eu vou mostrar para que se eu falo, então eu vou ver que o meu Speaker e o Jorge vão desaparecer, porque no momento eu só posso ver o Jorge no escritório. Por que é isso? Ok, eu vou voltar para... Ok, não importa. Vocês podem ver isso? Ah, então, não importa. Vocês podem ver isso? Eu sei que nós temos visto isso muitas e muitas vezes. Essa é a atividade formadora da vida. Não é uma escultura. não é uma escultura feita por um ser humano. Pelo menos não é uma escultura feita por um ser humano. É uma escultura feita por Deus, talvez. Uma escultura feita por Deus, talvez. Mas, para mim, me dá um senso do sentido de formação. E me dá um senso do tipo de pensamento que nós precisamos desenvolver. Talvez não faça nada disso, mas eu só achei que era muito bonito. E é onde eu vou terminar. se não fica tarde. Se não, fica tarde. assim como tempos obscuros. O que isso realmente significa é que são tempos importantes. Isso que a gente precisa encarar não é no futuro, é agora. É difícil continuar, né? Muito, muito bom, é que eu entro pelas mensagens do chat. É que eu traduzo, Rubens? Acho que é bom você traduzir para ele, né? Não, é difícil seguir, Alan. Há muitas mensagens no chat. Então, eles estão expressando a sua gratidão, como você foi capaz de tocar eles de uma forma muito profunda. E, ao mesmo tempo, explicando o que você quer dizer com ativismo delicado. Nós tivemos algumas perguntas, mas acho que não seria o caso de nós entrarmos nelas. Tivemos algumas perguntas, mas talvez não seja o caso de nós entrarmos nelas. Não? Porque acho que tem, é muito mais um momento, me parece, de parar e refletir. E cada um poder pensar e entrar em contato consigo próprio, para ver como isso toca, o que isso desperta em cada um. Como disse a Filomena aqui no chat, né? Nós poderíamos ficar o resto da noite ouvindo Alan. A Filomena está dizendo aqui no chat, que nós poderíamos ficar aqui toda noite. É tarde para o Alan, viu? Sim. Então, eu gostaria de falar em português aqui. Nós gostaríamos de agradecer muito ao Alan por tudo. Não sei se ele quer dizer mais algumas palavras só de encerramento, para nós fazermos o nosso fechamento aqui propriamente com o Alan. Sim. Nós gostaríamos de agradecer muito ao Alan. E gostaríamos de te convidar, se você tem palavras finais, antes de fecharmos. Não há palavras finais. Eu gostaria de ter tempo agora para abrir o espaço um pouco. não para perguntas e respostas, mas apenas para observações de pessoas. Então, eu não tenho nenhuma palavra final, mas eu adoraria, se fosse possível, que a gente abrisse para observações, comentários, não necessariamente para perguntas e respostas. Talvez seja muito tarde e não é necessário. E, por isso, eu me desculpe. Talvez seja muito tarde e não seja necessário. Me desculpem. Mas eu sinto muito estranho que a gente não possa terminar com um abraço. E, por isso... ... ... ... ... ...